Graças a satisfação Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal Graças a satisfação estamos aqui Vamos dar uma passada aqui agora Então, é uma Visita em conjunto Pelo material de camping Do Do Decathlon, então hoje A Decathlon é com certeza a maior empresa Pelo menos é a que vende Mais fácil assim, pra quem quer começar a Campar de material E importante salientar uma coisa que muitas vezes As pessoas não tem a noção Tem coisa Que você só encontra No site Tem barraca que por exemplo Os caras nem se preocupam mais em montar As barracas mais caras Vamos botar aqui para ordenar Por valor, maior preço Não se preocupam mais Em colocar Até porque as lojas estão ficando menores O showroom está ficando menor Então eu vou me focar um pouquinho mais Nas barracas familiares Vocês veem As barracas Da 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 Decathlon Tem aquela pegada mais É familiar Então sempre vai ter essas barracas Que são caríssimas De camping Para ir para o Imala E tal São 4 estações São barracas Que realmente Elas são muito boas Provavelmente devem ter uma durabilidade Uma vida inteira Mas É importante Que a gente consiga Porque Aqui o enfoque maior É a questão familiar Eu estou gravando esse vídeo agora Em Abril de 2022 E você vê que eu botei aqui pelos preços Você vê que as barracas mais caras deles A maioria é da Nautica Da Azentec Está aqui a parte Vamos falar um pouco sobre as barracas deles Então Hoje Você consegue comprar Você não consegue comprar Aquelas barracas Air A barracas Air que tem deles aqui É só a 4.1 Que está por Está 2.500 reais Está caro Mas é o valor É o valor Porque é Quem já tem vontade de montar Air E montou Uma Não Air Sente a diferença A Air você monta rapidinho E a de vareta Que nem aqui A 5.2 E sendo que as duas São Fresh and Black E aqui negócio Eu recomendo fortemente Pessoal Se você quer comprar Uma barraca E você está acostumado Compre a Fresh and Black É uma qualidade de vida Ela te dá muita qualidade Porque por exemplo Você vai Não vai acontecer Que negócio De 6 horas da manhã O sol está raiando E te acordar Ela realmente É bem escura É bem confortável Ela tem abas laterais Aqui Vamos dar uma olhada Aqui nessa Nessa 4.1 Opa Não está abrindo Abre Por que não está abrindo Ah, agora foi Olha aí na 4.1 Deixa eu ver Se a gente consegue mostrar Aqui os detalhes dela Para o pessoal Dar uma percebida Na qualidade De material Então Sou suspeito Eu acredito Realmente Que a barraca A da Tecato Não precisa da Queixo E a da Korymon Estão acima Estão em semi-qualidade Tem entregado bastante qualidade Principalmente Que ela tem aquela questão Da É Da Do tempo de De Como é que é o nome? Fugiu agora A validade Ela dá 5 anos 5 anos de validade E só te ter Por exemplo Você compra online Vou dar um exemplo aqui Você dá um compra online Vamos lá Vou mostrar aqui Primeiro Que eu esqueço Do Fresh and Black Ela tem essas abas laterais Aqui Deixa eu ver se eu consigo mostrar Não Não consigo Meu computador A internet está ruim Que isso cara Horrível Essas abas laterais Aqui Que na minha Tem bastante Esses espaços Que fazem Entrar o ar Né Esses respiros Aqui Passa o ar E consegue Realmente O céu Do efeito Fresh Lembrando Que aqui Ela tem O sol Não bate Direto Na barraca Ao menos Aqui Ela Ele bate Nesse Primeiro Né Primeira Lona Tem essa Camada De ar Aqui Ao meio Que Diminui Bastante O grau Né E Depois Chega Na resta Da barraca Então A barraca Por dentro Se vocês Tentarem Ver Vocês vão Perceber Que por dentro Também Ela também Tem uma Camada De Esse espaço Aqui Que dá pra ver Um espaço Que também Cria Uma camada De ar Entre Onde o sol Bate E onde Vocês Então Só Esse daqui Só Essa diferença Já diminui Bastante A qualidade E tem Essa Lona Tecido Preto Que Você Coloca Sua Rama Sua Barrada Sua cama Aqui Suas Coisas E você Consegue Realmente Dormir Eu tinha um pouco De receio Então Quem é Que tem A casada Sabe Muito bem Disso Eu tinha um pouco De receio De levar Minha família Para a área De barraca De campos Porque Porque Eu sempre Tenho Minha esposa Gostou De guardar Cora Tarde Gostou De Meio De Cansar E Ela tinha Medo Ela tinha Muito Receio Tive Que Levar Ela Essas 4.1 Aqui Ficou Montada Lá Nas Lojas Lojas Vamos ver Se tem Estoque Loja Física De São Paulo E Só Quando Ela Percebeu Você Viu Disponível Alphaville Lá Lá Centro Baixa Disponibilidade Baixa Disponibilidade Lojas Aqui Em São Paulo Porque Eu estou Aqui Em São Paulo Então É Importante Que O pessoal Perceba Isso Daí Outra Coisa Que Importante Salientar Vamos Voltar Aqui Em Barracas Temos A Questão Também De Que A Família Então Se eu Tive Comprar Uma Barraca Que Tem Duração De Cinco Anos Validade De Cinco Anos Realmente Pelo Que A gente Vê Nos Grupos Os Amigos Que Tiveram Com Problemas Eles Honram Esse Compromisso Mas A Família Fala Pela Minha Família Minha Família Gostou Muito Do Conforto Térmico E Da Claridade Pouca Claridade Que Entra Então Botando Barraca Aqui Então Essa Aqui É A Barraca Que Eu Possuo Talvez Que A Mais Cara Deles Né Ela Tá Por 8000 Reais Foi Investimento Que Eu Fiz Acreditei Que Na Verdade Na É Pouca Não Tinha Essa Barraca Aqui Eu Estava Procurando 6.3 Que É Basicamente Que Quase Todo Mundo Tem Mas Eu Não Encontrei E Quando Eu Vi Que Estava Disponível Isso Aqui Por 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 Do Valor Estava Com Dinheiro Disponível Fiz Esse Investimento Investimento Que Valeu Muito A Pena Então É Importante Que Quando Você For Comprar A Pessoa Que Não Está Com Essa Daqui É Insuflável Air Second Ou seja Aquela Que Você Monta Rapidinho 15 Minutinhos Basicamente Você Consegue Montar Uma Barraca Gigantesca Sozinho Hoje Com Meus Filhos Dez Minutos Estão Treinados Já Já Essa Daqui Para Você Vê Elas São Do Mesmo Tamanho Para Seis Pessoas Só Que Essa Aqui É 6.3 E 6.3 Só Que Uma É 5.000 Reais E Outra É 400 Reais Mais Barata Só Que Entreturado Confia Nas Colunas De A Mas Eu Acho Que Vale A Pena O Teste Porque É Extremamente Recompensador Realmente Hoje Eu Realmente Acredito Nisso A Qualidade De Vida Que Você Possui Em Barraca Você Consegue Entregar Bastante Coisa Para Sua Família Dar Um Conforto Muito Bom O Que Vai Variar O Ser Sua Esposa Mais Dois Filhos Mais Cachorro Mais É Um Conforto Então Você Acaba Ficando O Hotel Você Não Encontra Pessoal Fala Pousada Pousada Para Uma Família Tudo Fica Muito Cara Se Você Põe Para O Batuba Qualquer Feriado Que Você For Se Você Gosta De Batuba Não Sei Estou Falando De Batuba Porque É Um Ponto Mais Famos Aqui São Paulo Pessoal Que Gosta Ela Gosta Muito Por É Brincadeira A Parte No Airbnb É Por Volta De Mil E Duzentos Reais E Se Você For No Exemplo Do Padang Que Eu Fico Bastante É Essa Família Nos Mesmos Quatro Dias No Feriadão Dá Por Volta De 500 Reais Então Você Vai De Somando De 500 500 500 Ah Tem Um Pouquinho De 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 Cachorro Então Eu Meio Que Fui Caindo Pou Campo Por Caça Disso Né Então Você Vai Ver Que 4.2 Que É Uma Reduzida Da 8.2 Tá 3.200 Né Isso Aqui É Também É 4.1 Então Essa 4.1 Se Não Me Engano Acho Que Se Você For Procurar Na Loja Em São Paulo Até Porque Se Você Tá Vendo Esse Víde Não Tem Decathlon Eu Morei Muito Tempo E O Lugar Que Eu Morei Não Tinha Decathlon Perto E Os Caras Entregam Estão Falando Porque Quando Eu Comprei A Barraca Comprei Não Tinha Nas Lojas Comprei Mandaram Entregar E Entregou No Mesmo Dia Mesmo Dia Tá Dessa Base Essa Base Aqui Ela É 1600 E Essa Base Aqui É Da Que Show A Mil Rai Só Que Essa Daqui Para Que Eu Já Estive Nas Duas Essa Daqui O Sol Estava Pino E Ela Eu Não Sentia Nada Simplesmente Nada De Não Vou Comprar Ela Porque Para Mim Ainda Não É Interessante Fazer Essa Aquisição Ela É Muito Fácil De Montar Muito Fácil E Ela Realmente Então Com Tem Gente Que Inclusive Até Como Quarto Como Barraca Não Sei Se Ela Tem Fundo Não Lembro Agora Acho Que Vejo Que Eu Mais Vejo Nos Grupos De De Campistas É A galera Vendendo Essa Base Aí Vou Botar Aqui De Novo Vou Botar No preço Porque Fica Mais Fácil Para Me Encontrar Onde Que Eu Estava Então Azebo Articulado Por 1200 Azebo Da Náutica Está Um Pouco Em Cara Eu Acho Já Foi Mais Barato Então Hoje Também A gente Está Passando Por Uma Questão De Inflação Bastante Inflação Ela Está Judiando Da Gente É Mas Assim O que Acontece É Bem Importante Lembrar Como Eu Tenho A 8.4 Que São Para 8 Pessoas E 4 Quartos Eu Não Me Vejo Necessitando De Uma Base Agora Até Porque Eu Transporto Tudo De Carro Com Malheiro De Teto E É Isso Eu Que Eu Tenho Né Estou Vendo Chegar Um Dado Momento Que Eu Vou Ter Que Cair Para Um Carrinho Né Mas Eu Quero mostrar Para Vocês Também Então Barraca Mas Estou Tentar Não É Isso Que Eu Queria Não Queria Os Equipamentos De Campo Talvez Eu Te Vou Botar Para Esporte Aqui Talvez Que Mais Fácil É Eu Estou Querendo Adquirir Queria Opina De Vocês Cozinha Eu Estou Perguntando A Dúvida Essa Cozinha Da 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 Queixua Cozinha Deles Ou A Cozinha Da Nautica Vamos Ver Se Consigo Botar Aqui No Mercado Livre Mercado Livre Mercado Livre .com É Onde A Gente Consegue Vamos Voltar Lá Pô Minha Internet Não Está Legal Eu Quero Que Tivesse Melhor Vamos Lá Equipamentos Vamos Ordenar O Valor Porque Fica Mais Fácil De Me Achar Vai Voltar Para Barracas Mas Aí Eu Já Sei Onde Eu Quero Encontrar Mercado Livre Não Está Abrindo Vai Abrir Opa Volte Abrir Aqui Então A gente Está Botando Papo Pessoal Vamos Lá Cozinha Cozinha Camping Nautica Que Que Vocês Acham Quem Eu Queria É Ver O que Vocês Acham Pô Eu Acho A Cozinha Camping Nautica Hoje Eu Cozino Uma Mesa Dobrável Né Tem Um Fogareiro Desenho Desse Da Nautica Também E Eu Queria Ver Camping Material Cadê A Cozinha Essa Da 749 Opa Não Cozinha Camping Não Erra Esse Negócio De Atualização Ah Putz Esses Caras São Fogo Atualização Automática O Kit De Panela 490 Não É 406 Então Que Negócio O Não Compra Vai Ficando Mais O Site Também Que Negócio Vocês Viu Que A Estava Mostrando Agora Como Mais Caro A 8.4 A 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 Aparece Aqui E É Isso Né Não É Fácil Pessoal Essa Cozinha Esse Móvel De Cozinha De Campo Eu Não Achei Bonito Não Gostei Triangular Para Mim Não Funciona Tendo Em Vista Que A Minha Cozinha Eu Acho Que Essa Que É Melhor Então Estou Na Duvidência Se Quero Quero Comprar Esse Armário Porque Eu Senti Que Eu Minhas Crianças Basicamente Deixo O Material Quase Todo Dentro Da Eu Já Vi Esse Armário Bem Legal Da Altura De Uma Criança De 12 Anos Ele Fica Com 3 4 Pateleirinhas E Eu Estou Querendo Comprar Essa Cozinha Aqui 700 Reais E A Outra 50 Reais Mais Pedidinha Né Até Ela Tem Até Sugestão Aqui Acho Que É Sugestão De Eu Põe Um Forninho Põe Um Outro Fogareiro Do Lado Né Minha Ideia É Botar O Frigor Basinho Aqui Em cima E Pô E Botar Isso Aqui Ia Fica Legal E Você Vê Que Ela Por Exemplo Eu Não Consigo Botar A Minha A Minha Meu Vou roubar Aqui E Tem Um Lance E Tem Um Lance Que Ela É Muito Grandona Assim Ela É Esse Tampo Aqui É O Tamanho Então Você Tem Ter Condição De Colocar Esse Tampão Aqui É O Tamanho Que Ela Fica Né Porque Isso Aqui Não É Dobrável Já Essa Daqui Ela Fica Pequenininha Deixa Eu Ver Se Tem Uma Foto Aqui Ela Fica Dobradinha Fica Do Tamanho De Esse Tampo Aqui Esse Primeiro Tampo É Um Ele Fica Pequenininha Do Tamanho De Consegui Muito Fácil De Levar A Esticulação Tem Espaço Para Para Cozer Aqui Do Lado Tem Espaço Para O Figo Vai Tem Espaço Para Usar Aqui Né E Você Pode Usar Até Um Forninho Elétrico Aí Para Acampada Mais Longa Poxa Bem Negócio Daqui Acho Que Acabar De Diz Aí O Que Você Acha Vou Por Uma Por Outra Então Era Isso Pessoal Queira Mostrar O Armário Também Então Tem Um Armário Que Armário Ali Vou Ver Se Eu Consigo Voltar Para Minha Página De Maneira Fácil É Pessoal Estamos Navegando Juntos Mas Diz Aí O Falta Para Você Melhorar Seu Campo E Campista É Um Negócio Engraçado Está Sempre Querendo Melhorar Comprar Mais Coisas Fazer Melhorias Todo Campo Vê Um Negócio Aí Você Vê Um Do Amigo Do Lado Você Vê Um Negócio Puts Aquela De Vê Que Não Tem Cinco Estrelinhas Tem Quatro Estrelinhas Só Né É Esse Armário Tem Outro Armário Menorzinho Que É Um Armário Que É 500 Reais É O Material Tem Esse Lancio O Material Da Decathlon Ele Você Consegue Dividir Seis Onze Vez Depende Do Material Divide Para Tu Ir Pagando Com Calma Tal Sem Pressionar Muito Bolso O Pro Mercado Livre Que Dividir Em 12 12 72 Né Ó Último Modelo Último Tipo Nível Pessoal Não Vai Roubar Essa De Minha Não Pô Vamos Lá É Mas Campo Tá Ficando Uma Coisa Cara Mas Eu Gosto Muito De Campo Porque É Uma Coisa Que Comprar Para O Rezo Da Vida Né Então É Minha Intenção É Essa Pelo Menos Se Comprando Material Estou Usando Por Exemplo Da Bomba A Misma Que É Bomba Que Enche Já As Barracas Né E Ela Tem Essas E Ela Tem Essas Vamos Lá Volta Bom Guerreira Bom Computador É Isso Aqui Ela Tem Uma Duas Três Quatro E Sapateira Aqui No Fundo Para Guardar Né Ela Não É Resistente A Chuva Então Ela É Para Ficar Dentro Da Barraca Mas Ela Supre Essa Demanda De Armário Né Ó Você Vê Que Ela Tem Compartimento Vários Compartimentos Tal Né Pensei Pensei Em Levar Esse Móvel Que Também Esse Móvel Que Esse Móvel Tem Tem Para Vender Lá No Na Decato Cheio Bench Que Tem Esse Espaço Para Poder Botar Sacola Tal Botar Aqui Mas Aqui Porque Esse Negócio Do Lixo Eu Faço Um Lichinho Aqui Do Lado Tem Minha Mistério Né Meu Sisteminha Dele Que Põe Aqui Do Lado Aqui Um Lichinho E É Isso Acho Que Vou Por Aqui Então É Isso Pessoal Queria Mostrar Para Vocês Aí Para Dar Uma Passagem Pelo Site O Feito Por Eles Né Ter Esse Bolsinho Interno Para Botar Então Se é Uma Dificuldade Quando Você Está Campando É O De Organizar As Coisas As Coisas Ficam Muito Solta Uma Jogada Acho Que Era Isso Né Acho Que Se eu Comprar Mais Um Armário Desse Para Família Toda E Mais Uma Cozinha Eu Terminaria Minha Minhas Compras De Camping Mas Diz Para Minha Você Acha Que Devo Comprar Não Devo Comprar Segue O Canal E Que Estamos Junto A Objetivo É A gente Crescer Junto O Canal É Pequeno Mas Estamos Aí Para Te